Caralho, tá gravando gostosinho, deixa rolar o tambor, vai Não, 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 acredito que você quer guerra, porra Logo com ela, a Esvin Turbininha, mãe da facção Desiste, filha da puta Qualquer chalquexereca é válida depois da meia-noite Importante a tá lavada com sabonetinho doib Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho, até meu pau da game ouve Vou fuder, 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 fuder pra caralho, até meu pau da game ouve As piranha do asfalto, representa a Vera As piranha da favela, representa a Vera Rainha da mamada, engole até bater na goela Rainha da mamada, engole até bater na goela E que tá acontecendo, ela rebola, cheio de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Os moleques são de raça, pega firme mesmo As novinha tão falando que é uma máquina fudendo Os moleques são de raça, pega firme mesmo As novinha tão falando que é uma máquina fudendo Quando eu voltei pra fuder, tu pediu pra me parar Vou te amassar, vou te amassar Quando eu voltei pra fuder, tu pediu pra me parar Vou te amassar, vou te amassar De quatro, de lado Olha a Esmin Turbininha soltando mais uma braba aí Confere aí, essa é a Esmin Turbininha, porra, braba As piranha do asfalto representam a Vera As piranha da favela representam a Vera A rainha da mamada engole até bater na goela A rainha da mamada engole até bater na goela E o que tá acontecendo, ela rebola, cheio de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Os moleque são de raça, pega firme mesmo As novinha tão falando, que é uma máquina fudendo Os moleque são de raça, pega firme mesmo As novinha tão falando, que é uma máquina fudendo Quando eu voltei pra fuder, tu pediu pra me parar Vou te amassar, vou te amassar Quando eu voltei pra fuder, tu pediu pra me parar Vou te amassar, vou te amassar Braba, braba E a Esmin Turbininha tá chata, fiada, abusada Só pedrada, só pedrada E a Esmin Turbininha tá chata, fiada, abusada